Eu estou lá fora. Está bom. Quer fazer um vídeo ao Felipe? Ver a disparição. Quer fazer um vídeo ao Felipe? É o outro fake. Epa! Como é que é? Acho que foi mais bonito. Talhar vou querer a cadeira. Talhar dava jeito. Dava de jeito. Vamos aí. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí